Armadura Suprema! Usarei a armadura do meu Mestre Camus! Vou mostrar a vontade dos Cavaleiros de Bronze! Armadura de Ouro, venha até mim! Round 1! Lutem! Isso é tudo o que você sabe! Isso é tudo o que você sabe! Tomemão! Cante! Meu cisne! Tomem isso! Meu ataque final! Meteor de Pegasus! Aqui vai! Armadura Divina! Começa! Pegasus! Vai! Vai! Quem é eu? Round 2! Lutem! Tomemão! Muito bem! Tomemão! 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 Isso é tudo o que você sabe! Opa! 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 Toma isso, meu ataque final Meteoro de Pegasul Aqui vai Armadura divina Cometa de Pegasul Vai Vencedor Não me subestime Só porque sou um cavaleiro de bronze Esse é meu verdadeiro poder